40 candidatas disputaram a coroa do Miss Mundo Brasil. A cerimônia foi realizada no dia 9 de agosto em Florianópolis, Santa Catarina, no resort Costão do Santinho. O evento foi transmitido pela Rede Vida e levou ao ar muita beleza, charme e elegância. A vencedora do concurso é uma gaúcha natural de Porto Alegre. Miss Mundo Brasil 2014, Rio Grande do Sul. Eu me encontrei com a Miss para um bate-papo descontraído e cheio de revelações num luxuoso hotel em São Paulo. Durante a entrevista, a jovem de 1,77m de altura esmanjou carisma e inteligência. A articulada, ela é estudante de engenharia química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Oi, Dalsiris. Muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo ao Tribuna Independente. Eu estou aqui com a Júlia Gama, grande finalista do concurso Miss Mundo Brasil. Ela que é do Rio Grande do Sul, tem 21 anos e tem aí pela frente um ano de reinado como uma das mulheres mais belas desse país. Boa noite, Júlia. Boa noite. Um prazer estar aqui contigo. Fala para mim uma coisa. Na hora que você foi anunciada como a grande vencedora do Miss Mundo Brasil, o que veio na sua cabeça? Qual foi o sentimento? Gente, é inexplicável. A felicidade não cabia em mim. Eu não sabia se chorava, se ria, porque eram muitas meninas maravilhosas, sabe? Muitas delas muito experientes mais do que eu, muito bem preparadas. O Miss Mundo Brasil busca eleger uma mulher completa. As candidatas são avaliadas em vários critérios e passam por uma semana inteira de provas. Tem uma prova de talentos que cada Miss tem que preparar também para apresentar lá. A questão dos desfiles também, durante a semana a gente é avaliado, não é só o desfile da final. Então, nós temos aqui várias perguntas vindas na internet e também das pessoas nas ruas. Tá preparada? O que será que vem aí? Vamos lá então. Primeira pergunta. Miss, para quem você gostaria de ler um trecho do Pequeno Príncipe? Eu acho que é um livro de essência e que todo mundo merece um pouquinho. Oi Miss, tudo bem? Você é noveleira? O último mês, principalmente, foi total focado. Eu dormia cedo, acordava mais cedo ainda, acordava às 5h30 da manhã. Então, não tinha tanto tempo para novela. Oi Miss, tudo bem? Você usa crocs? Crocs, cara. E eu acho que é uma coisa extremamente confortável. Todo mundo merece um tempo de conforto. Vamos lá, próxima pergunta. Miss, você come maçã com casca? Com casca, sem casca. Tem uma coisa que eu como é maçã. Eu adoro assim, maçã quente, maçã crocante, aquela seca, desidratada. O que você faria se você fosse invisível? Se eu fosse invisível, essa eu não sei. Miss, qual parte do seu corpo que você menos gosta? Eu tenho algumas queimadurinhas, assim, umas manchinhas que eu gostaria de não ter, mas agora venho tratando e tal, para clarear elas. Vocês são lindas e maravilhosas, mas vocês podem comer de tudo? Dá para comer de tudo, sabendo a moderação. Para você, qual é a mais importante, a beleza física ou a interior? Tem que ter um coração bom e ter sensibilidade com as pessoas, assim, eu acho que isso é essencial, assim, ser uma pessoa do bem. Tá certo, então, Júlia, muito obrigado pela entrevista. Essa foi a Júlia Gama, vencedora do Miss Mundo Brasil, que estará representando o nosso país no dia 14 de dezembro, em Londres, na grande final do Miss Mundo. Fiquem ligadas. Muito obrigado e boa sorte para você. Obrigada, boa noite. 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 Obrigada, boa noite.